Vem pra cá, Guga, vem pra cá, mamar, traz o bolo, porque Paula, Patrícia e Cux trouxeram pra gente um bolo lindo de Feliz Ano Novo. E a gente quer desejar pra vocês um Feliz Ano Novo. Claro, com muita música, vem pra cá, meninos, representando toda a minha equipe. Eu trouxe eles três aqui, ó, pra dizer a vocês que nós somos felizes com vocês todos os dias. Agradeço a vocês, em nome de toda a equipe, pelo carinho, pelo cuidado. Podem tirar a máscara um pouquinho, né? E agradeço a Augusto, claro. Vamos de música, olha aí o rostinho deles. Augusto, Feliz Ano Novo pra você, pra todos nós. E é com música que a gente quer encerrar. Vamos lá. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair.